A placa de vídeo que hoje em dia mais me perguntam se realmente vale a pena é a tal da GTX 1060 do AliExpress E galera, eu resolvi fazer esse vídeo pra gente conhecer essa belezura aqui Pra gente entender um pouco mais sobre a especificação dela, o desempenho dela em jogos e principalmente o preço Pra saber se de fato vale a pena comprar essa placa pra colocar naquele PCzão gamer Então fica comigo até o final desse vídeo que aí você vai ter a sua resposta se realmente de fato vale ou não a pena a tal da 1060 do AliExpress Essa minha veio de lá, só pra vocês terem ideia Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso Mas o que é isso, meu parceiro? GVGmol? O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais? Saia agora da craqueagem, você também Compre o seu Windows original no site da GVGmol O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto Links na descrição Compre lá, meu parceiro E aí galera, belezura? Meu nome é Yuri Rangel, esse aqui é o meu canal sobre tecnologia, mais focado em informática na verdade Se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse aqui, de análise de produtos com uma placa de vídeo Ou talvez um processador, um celular, tem bastante coisa aqui Se inscreve agora no canal, ativa a sinetinha pra receber outros vídeos Também deixa aquele likezão monstro Mas principalmente se inscreve aí, porque você vai estar fazendo parte aí da nossa comunidade, beleza? Bom galera, como eu disse, essa aqui é a tal da minha 1060 Essa aqui é uma 1060 da marca Gigabyte A versão de 3GB de VRAM Eu comprei ela lá no AliExpress Eu paguei cerca de 1300 reais nessa placa aqui E é mais ou menos o preço que hoje está custando ela em promoções A de 6GB, que é uma versão já mais forte Ela vai custar ali por volta de 1800 reais Inclusive galera, a gente tem um vídeo aqui no canal Testando essa placa de vídeo aqui Fazendo um unboxing de como ela veio e tal Nas minhas mãos eu tenho aqui a GTX 1060 de 3GB Que eu comprei lá no AliExpress, lá da China Vamos estar abrindo aqui, em 1, 2, 3 e voilá Vamos tirar aqui, 1060 realmente O jogo rodando aí a 90, 100 quadros Perfeitinho GTA V no alto, com FXA ativado e tal Mas paradinha ativada? Vou deixar o link desse vídeo linkado aqui Em cima, no card e também na descrição do vídeo Você dá uma conferida lá Que a gente fez unboxing, testou e viu como a minha placa veio Bom galera, aqui na AliExpress a gente consegue encontrar Hoje, né, dia... Que dia é hoje, velho? Hoje é dia 7 de dezembro de 2021 A gente encontra a 1063GB aqui Por 1.262 reais Utilizando o cupom AMORPAZ Esse cupom vai depender de quando você vai estar vendo esse vídeo Mas está funcionando hoje Se você quiser ficar por dentro de cupom de desconto Que está funcionando no AliExpress Às vezes tem sempre promoção Recomendo que vocês entrem nesse grupo aqui Que é o Yuri Indica Que é o nosso grupo de ofertas Sempre quando tem ofertas bacanas Um cupom de desconto, alguma coisa A gente está postando lá, beleza? Mas enfim, essa aqui é a 1063GB da MSI A de 6GB, que seria a mesma placa Porém versão de 6 Está saindo 1.820 reais Ambas têm um custo-benefício interessante Se a gente for ver o preço Nesse anúncio aqui a gente tem várias placas Tem a 1063GB aqui da marca ASUS A gente tem, por exemplo, outras placas sem ser a 1060 Tem a 1065GB, inclusive, que acho que dá até um vídeo para a gente fazer Como eu disse, tem outras placas aqui como a 1050Ti, por exemplo Porém, a placa que eu acho que é bem mais interessante nesse anúncio Seria a 1060 de 3GB Porque ela tem um preço realmente bem atrativo 1.382 reais é o preço dela hoje sem cupom Com cupom, ela vai cair aqui para 1.262 reais Que é um preço bem legal Se a gente for ver uma placa de vídeo aqui no Brasil De mil reais, velho Vamos ver o que a gente encontra Placa de vídeo de mil reais Provavelmente vai aparecer um RX 550 aqui Olha aí, ó RX 550, mil reais Aí a gente tem aqui 750Ti 750, nem é a Ti essa aqui Se a gente for vendo, velho A gente vai achar essas placas bem fracas mesmo, tá? Por essa faixa aí de mil reais Já aqui na AliExpress a gente consegue uma 1063GB Que já é uma placa no nível No quesito desempenho No nível aqui do GTX 1650 Olha só, vamos ver quanto que está saindo a 1650 2 mil reais o menor preço aqui Uma de um fã da ASUS, 2 mil reais Ela vai ficar no mesmo nível Inclusive a 1060 ainda vai ganhar da 1650 Mas ela vai ficar mais ou menos no mesmo nível de performance em jogos Mas ela custa praticamente o dobro do preço, né? Essa aqui sai 2 mil Enquanto que a nossa 1060 está saindo hoje 1.260 reais Então realmente tem uma diferença de preço muito boa Só que a diferença de preço também é alta Então acho que vai de cada um Produto novo no Brasil, 2 mil Produto usado na China Que geralmente vem em bom estado Todas as placas que eu peguei vêm em bom estado 1.200 reais Uma diferença de 800 reais já é, sei lá O processador ou o seu combozinho Ou alguma coisa assim Então tem uma diferença realmente boa A 1.60 de 3GB ela foi lançada, galera Em 2016 Sim, é uma placa um pouco antiga já A gente está em 2021 indo para 2022 Porém, ela ainda continua sendo uma placa realmente forte Porque como eu disse Ela entrega um desempenho similar Uma 1650 Que é uma placa que é vendida hoje no mercado Tipo, acho que é uma das mais vendidas Nessa faixa de preço, inclusive, né? E olha só, galera, aqui no benchmark do CPU-Z Aqui eles fazem uma média de vários jogos Benchmarks, tal A 1650, que seria a concorrente aqui do Brasil De 2 mil reais Ela pontua mais ou menos 87% Do que uma 1.060 Faz Uma 1.060 de 3GB Então vocês podem ver que ela ainda é 13% mais forte Do que uma 1.060 Mesmo custando bem abaixo, né? Galera, a gente tem aqui especificações bacanas, tá? Por exemplo, a gente tem um clock de 1.506 MHz O boost clock vai pra 1.708 MHz E a gente tem o memory clock de 2002 Sendo sincero A especificação dela é muito boa Tá? Pra a idade da placa, tal É muito boa Inclusive o TDP também dela é bacana Aqui a gente tem um TDP de 120 watts Eles sugerem uma fonte de 300 watts Mas eu acho que é muito pouco Então assim O recomendado seria 450 watts Por exemplo Vocês podem vir aqui na Amazon Pegar uma fontezinha aqui, ó Fonte 80 Plus Pra ela, tá? Uma fontezinha de 450 já leva Vamos botar aqui, por exemplo Olha só Essa fonte da GameMax aqui, ó De 550 watts, por exemplo Tem até uma melhor que ela aqui, ó Com preço muito bom A gente tá falando aqui da GP650 650 watts Saindo a 299 Pra levar uma 1.060 E um kit Ryzen Um kit Xeon Um kit aí da Intel De 11ª geração Pode ficar tranquilo Que uma fonte como essa aqui Vai levar tranquilo Uma fonte GM 550 também Que tá com preço muito bom, ó 250 reais Vai levar Entre outras fontes também Mas assim, eu compraria essa GameMax Porque ela tá com preço muito bom Mas tem outras, velho Olha só Fonte de 650 por 313 Da PCS E dentre outras fontes, tá? Então assim Uma fonte de 450 watts pra cima Já leva ela tranquilo Galera, agora eu vou mostrar pra vocês Como que ela fica em jogos, tá? A gente vai colocar essa plaquinha aqui no PC Dar uma jogatina Ver como que fica ali um Warzone Um CSGO, um GTA V Até um Battlefield 2042 Que é lançamento, né? Vamos ver como que fica Nessa placa aí Mas antes, eu quero passar um macete Delicioso pra vocês Um macetinho gostoso Pra gente baixar o preço dessa placa Tá vendo aqui, ó 1.382 reais É o preço dela hoje Mas nós vamos baixar Nós vamos estourar esse preço Rapaziada, eu não sei se vocês conhecem Os serviços da Nômade Basicamente, galera Quando a gente compra aqui no AliExpress O vendedor, ele vende o produto E ele recebe em dólar Só que a gente pode pagar em real Mesma coisa pra um cara que tá lá na Itália Vai pagar com a moeda italiana Aí quando o vendedor recebe a grana que o cara paga Ele recebe em dólar convertido As transações no AliExpress Elas giram em dólar Só que são convertidas pra outras moedas Como aqui é o caso do real Aqui no Brasil Só que pra gente fazer isso A gente paga algumas taxinhas a mais aí O preço, na verdade, em dólar é 1 Em real ele é maior Do que se a gente converter aqui E galera, basicamente Eu vou mudar aqui no AliExpress Pra gente comprar essa placa em dólar Vamos ver quantos dólares são Pra gente comprar essa placa O preço real dela Que o preço real, na verdade, é dólar Vamos ver quanto que sai 226 dólares Na nossa conversão aqui do real Eu vou jogar aqui no dólar hoje Olha só, dólar hoje Dólar hoje tá 5,64 Tá caro E vamos ver aqui Quanto que vai sair Né, esses 5,64 Olha só A gente já tem o resultado aqui 1.280 reais seria a conversão padrão Tá? A placa custa 226 dólares E eu vou converter pra real Quanto é o preço? 1.280 reais Só que esse aqui não é o preço que tá na AliExpress Como eu disse A gente tem taxas pra ter essa conversão Olha só 1.280 reais seria o preço Né 1.280 Seria o preço Na conversão real Seria 1.280 reais O preço normal Na conversão Isso sem utilizar Com ponto de desconto Nem nada Olha só A diferença que a gente tem, galera É de 103 reais Por conta dessa conversão Que a gente paga aí No AliExpress, né E tem essas taxas aí Que eu mostrei pra vocês Galera O pessoal da Nomad Eles prestam um serviço aí De banco digital Como as contas que a gente tem aí Como o Nubank E dentre outros aí Porém A gente tem um cartão de crédito americano Na verdade é débito Mas funciona como crédito Pra gente fazer as compras no AliExpress Basicamente vocês vão comprar o dólar Tá? Lá na Nomad Que é mais barato do que comprar no AliExpress Por exemplo E disso Comprando o dólar lá na Nomad A gente pode comprar o produto aqui Sem ter que pagar essas taxas aí Da conversão do dólar pra o real Então a gente já vai ter esse desconto aí Que é basicamente Um desconto de 6% do valor Que tá aqui Por exemplo Se o dólar é 226 aqui Convertido Pra real A gente tem um desconto Mais ou menos de 6% Utilizando o serviço da Nomad Só que galera Não para por aí Eu consegui pra vocês Um cupom de desconto Com o meu nome Yuri15 Que vai te dar Um cashback de 15 dólares Pra sua primeira remessa Por exemplo Se você manda 226 dólares Lá pra Nomad Automaticamente você vai ganhar 15 dólares Tá Pra vocês terem uma ideia Vocês vão ganhar 15 dólares E hoje 15 dólares Vamos ver quanto que é 84 reais Ou seja Você pode pegar um desconto De 6% Na compra de um produto No AliExpress E ainda 85 reais 84 e pouquinho Com o cashback lá Que você vai ter Na sua primeira remessa de dólar Eu vou mostrar pra vocês Quanto essa placa sairia Se a gente utilizar Esse macete da Nomad E lembra que tem o cupom Yuri15 Pra quem vai criar uma conta O link vai estar ali na descrição Cupom Yuri15 Que vai te garantir Esse desconto aí De 15 dólares De cashback Na sua primeira remessa Mas enfim Vamos ver quanto que sai Essa placa de vídeo aqui Utilizando a Nomad O preço dela Com cupom de desconto Seria 1.262 reais Que seria o preço hoje Eu vou utilizar Esse preço aqui Pra gente fazer a conta Comprando o dólar na Nomad A gente tem um desconto aqui De basicamente Quase 6% Dá 5 e pouquinho Vamos arredondar pra 6 1.262 Vezes 0,06 Daria ali 75 reais De desconto Então vamos colocar aqui Menos 75 Porém A gente ainda tem O cashback Dos 15 dólares Pra sua primeira remessa Na Nomad Então basicamente A gente teria aqui ainda 85 reais De desconto Ou seja 85 mais 75 Que seria a diferença ali Do valor comprado A gente teria 160 reais De desconto Utilizando a Nomad 160 reais Nesse pedido aqui Só por exemplo Logo A gente teria aqui 1.262 Menos 160 reais Véi A 1.060 de 3 gigas Estaria saindo aí Por uma bagatela De 1.102 reais 1.100 prata 1.100 prata Numa 1.063 gigas Uma placa que Tem desempenho Até maior do que Uma 1.650 Que é vendida aqui Por mais de 2.000 reais No Brasil Estou falando de comprar Meio que uma 16.50 da vida Pela metade do preço Então velho É uma parada sensacional O pessoal da Nomad Entrou em contato comigo Mostrou o projeto E eu aceitei Realmente porque É muito bom Minhas próximas compras Do AliExpress Eu estou fazendo tudo Com a Nomad Se vocês quiserem Eu posso fazer Um vídeo explicando Como é que funciona A plataforma Como é que manda Dinheiro pra lá Como é que funcionam As taxas que eles tem Realmente é bem bacana mesmo E outra coisa galera Quanto mais grana Você manda pra Nomad Quanto mais dólar Você manda pra lá Com o tempo Você vai colocando Uma coisinha Mais vai baixar As taxas que eles tem A taxa pra você Comprar o dólar neles Tem uma taxazinha Que chama Spread Que hoje é 2% E quanto mais dólar Você manda pra lá Mais vai baixar Essa taxa com o tempo Então eu acho Que é bem bacana mesmo Porque a gente pode Estar fazendo Várias economias Utilizando esses serviços Como o da Nomad Vai baixar o aplicativo No seu celular Vai usar o meu cupom E vai criar sua conta lá Depois você pode mandar lá Os dólares que você quer Você pode mandar Sei lá 50 dólares 100 dólares 200 dólares 300 dólares Quantos dólares você quiser E com isso Você vai comprar seus produtos No AliExpress Com esse descontão aí De 5 e pouquinho Quase 6% de desconto Sobre o pedido E ainda vai ganhar 15 dólares Pra você fazer suas compras Beleza? Massete dado aí pra vocês Da Nomad Realmente diferenciado Preço muito bom Você pode pegar Uma 1060 Como essa aqui Que a gente tava vendo Ou outra placa Que seja Uma 1060 De 5GB De 6GB Uma 1050 Ti Mano tem muita coisa No AliExpress Pode montar seu PC todo Usando o pessoal Da Nomad também E realmente é bem bacana Dá pra dar uma economizada federal Galera Já mostrei pra vocês Como economizar aí Pagando menos Nessa placa de vídeo Ou outros produtos Vocês podem ir utilizando aí Esse serviço Que eu mostrei pra vocês Mas enfim Vamos agora olhar O que que essa placa Roda de jogo Mas antes Confere a descrição do vídeo Que vai estar O link da placa O cupom de desconto Que hoje tá funcionando E também O serviço Da Nomad Com o link Pra você abrir conta E por aí vai Beleza galera? Então vamos aí Pros testes de jogos E é isso aí 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 E é isso aí